Bom dia, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer um peso de porta formato de um gato, um gato deitado assim. Daí eu vou usar um pacote de arroz, a embalagem que é bem forte. Daí eu vou cortar no meio, bem no meio não, eu vou cortar 12 cm. Vou cortar bem nessa lista aqui. As partes fechadas vão ficar para os lados. Daí eu corto aqui. Daí eu vou costurar ali na máquina para encher de areia. Daí eu vou costurar as duas partes. Daí eu ponho um dentro do outro e fica mais forte. Então vou ali costurar. Olha, aqui tá cortado, né? Daí eu venho aqui e dobro uma dobrinha aqui, para ficar mais firme e passar a máquina aqui, né? Vou fazer isso nos dois pacotes. Olha, daí aqui eu cortei 12 cm de largura, porque aqui costurado ficou com 10, ó. Daí tem que ser um pouquinho maior para dar o desconto da costura aqui, tá? Daí aqui eu risquei 12 cm, então. Agora eu corto aqui, que eu vou passar uma costura a cada lado. Mesmo aqui estando fechado, eu vou passar uma costura igual. E o pacote do arroz é praticamente inteiro. Só cortei a pontinha dele, aquele de 5 kg, sabe? Daí aqui, agora eu vou deixar o tamanho que eu preciso. Agora eu vou fazer as perninhas e a cabeça. Ó, eu peguei uma tampinha de refrigerante, agora eu vou usar para fazer a patinha do gato. Coloco bem no meio aqui. Mais ou menos assim. Daí aqui, agora eu faço um risco aqui assim. Aqui dá para fazer até a régua, para deixar mais retinho. Fiz mais ou menos assim, daí eu vou fazer com a régua. Se eu não gosto, fica torto. Ó, agora eu vou riscar por esse molde quatro vezes com o tecido dobrado, que daí já fica as quatro patinhas dentro. Não pode deixar muito estreito essa perna aqui, senão depois a costura perde um pouco, daí fica muito fina. Ó, já risquei, ponho o alfinete e agora eu vou cortar. Eu não vou cortar encostado delas, só depois da costura. Eu vou cortar todas juntas aqui. Daí eu vou costurar ali, para depois recortar em redor delas. Porque senão não dá certo. Agora eu passo a máquina tudo nos riscos da caneta, para depois cortar. Ó, aqui o desenho, né? Aqui é o pé, a perninha. Daí aqui eu vou deixar aberto. Vou fazer só um pouquinho nos cantinhos para ficar... Não, nem precisa, porque vai ficar embutido isso aqui. Eu vou passar as costuras e deixar essa abertura embaixo aí, para desvirar a perninha. Ó, é só costurar para depois cortar. Ó, passei a costura, agora eu vou... Agora que eu corto ele. Cuidado para não cortar a costura. E aí... Costurando antes, para depois cortar, dá mais certo. Daí não fica nenhuma parte aberta, ó. Fica bem fechadinho. Se a gente cortar bem no risco, daí é difícil de cortar. Agora eu corto tudo uns piques assim, no meio dos dedos do gato. Porque senão não vira direito. Daí tem que ir acertando os dedos aqui. Depois a gente passa com o ferro, daí para deixar bem certinho. Ó, já desvirei um pouco daqueles. Agora eu vou fazer o rabinho do gato, porque o rabinho não vai enchimento. Daí eu pego um tecidinho, dobro, daí eu vou começar com a parte mais larga aqui e vou afinando assim. Vou desenhar com a caneta. Não pode ser muito estreito, senão daí não consegue desvirar. Assim, ó. Começa daqui e termina ali naquela pontinha. E agora eu passo uma costura. E o comprimento dele, eu fiz mesmo o comprimento das pernas. Daí depois eu deixo um pouquinho mais curto depois que eu terminar a costura. Eu acho que vou passar duas costuras para ficar bem reforçado. E agora eu recorto o que sobrou aqui, para depois virar ele. Agora tem que ter calma para desvirar isso aqui. É cheio de fibra aqui. Ó, daí eu ponho cada dedo, um dedo de cada vez assim, para ficar bem certinho. Vou apoiando aos poucos. Ó, agora eu pego o tecidinho que é o corpinho do gato, dobro bem no meio, né. Direito com direito ali. Marco bem onde que é. Daí da metade para cá a gente vai Ponhar as patinhas para costurar aqui na máquina. Acho que eu já ponho com o alfinete aqui para não sair do lugar. Tem duas que aqui o rabinho fica no meio, ó. Acho que o rabo eu vou para o outro lado lá. Daí desse lado a mesma coisa. Da metade do tecido para cá, ó. Daí daqui ainda vai a costurinha depois para fechar. Esse aqui vai as duas patas e o rabinho ali no meio. Ó, deixou um espacinho para passar a máquina. Daí esse rabinho aqui vai aqui no meio, ó. Daqui a hora que eu estiver costurando eu ponho no meio. Deixou um espacinho para costura aqui, ó. Aqui eu vou passar só uma costura que depois eu vou passar mais costura quando estiver fechado. Deixa eu tirar essa perna. É a mesma direção daquela. E esse daí vai ter o rabinho aqui no meio. O rabinho é bom pôr ele assim, ó. Amassadinho, ao contrário que a costura fica para baixo aqui, ó. Daí ele vai ficar bem o formato da... Só que tem que ver o lado que ele vai ficar para cima aqui. Deixa eu ver quando desvirar. Ah, então tem que ser a costura para cima aqui, ó. Daí quando eu virar ele não vai estar certo. Não pode passar do meio do tecido aqui a costura. Ó, agora eu fecho assim. Eu vou passar a máquina aqui para depois ir aos poucos para lá. Porque com todas essas pernas aí, se a gente não cuidar, passa a costura por cima. E aqui eu vou deixar aberto para a enxerga. Ó, deixa bem certinho o tecido aqui, ó. Daí eu faço essa costura de baixo aqui primeiro. E aqui eu vou fazer mais reforçado. Fazer umas duas costuras. Deixa eu ver se pegou bem. Agora eu viro ele assim e venho de lá para cá. Fazendo mais uma costura. Daí eu vou subindo ali. Deixa bem reforçado essa costura. Agora aqui a gente vai ajeitando as pernas ali dentro e costurando. Aqui eu tenho que empurrar essas pernas lá dentro, senão não vai dar certo. Aqui também eu vou fazer duas costuras aí para voltar. Eu vou alfinetar aqui do lado para ficar bem na marquinha onde que é do meio do tecido. que agora eu vou vir com a costura. Vou passar aqui. Mesmo que seja fechada, é bom ter uma costura ali para ficar um formato mais bonito. Agora eu vou cuidando para não costurar as patinhas dele. Olha, fechei tudo né, as perninhas já estão tudo aqui dentro. Agora a gente tem que, aqui eu deixei aberto que é para a gente encher daí. Vou puxando uma perninha de cada vez. vai ficar fácil. Olha que gracinha. Aqui daí a gente vai fazer a cabeça que vai aqui em cima. Olha, agora eu vou pôr o plástico aqui dentro. Eu vou pôr os dois, um dentro do outro aqui, para ficar bem reforçado. Eu vou pôr areia. O pacote de arroz é o mais forte que tem para fazer esses coitos. De feijão, de arroz. E agora aqui a gente, deixa eu tentar desdobrar a virada aqui dentro. Daí agora a gente põe dentro do gato aqui, para depois encher. Tem pouca areia, tomara que daqui chegue. E agora a gente vai jogando por aqui, areia. Se eu conseguir despejar com essa pacote. Vamos ver. Eu vou tentar encaixar isso aqui no bico ali, para ser mais rápido. Vamos ver se vai dar certo. Se não der. 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 Está passando. Ah não. Ah não. Eu tive que tirar de dentro, porque não estava dando, porque eu estava derramando areia por fora. Daí eu enchi, agora colei. Agora vou pôr essa fita. Daí nunca vaza essa areia. Agora vou pôr um pouco aqui do lado também. Vou puxar bem assim. Achei careia, não ia dar que chega, mas deu. Vou colar aqui embaixo. Para ficar essas pontas assim. E aí não tem perigo de vazar ele. Agora é só enfiar aqui dentro. Daí a gente vai preencher os espacinhos com fibra, igual aqui onde vai a cabeça a gente vai pôr fibra que é para poder costurar ela. Daí eu estou ponhando uma fibra junto aqui. Daí onde vai a cabeça também vai ser com fibra. Só que a varinha que eu estava usando quebrou. Era uma varinha do pé de café. Só para ele ficar mais arredondadinho assim. Agora essa abertura que ficou aqui eu vou costurar na mão. Para ficar mais com os pontinhos invisíveis. Dá para costurar na máquina também, mas acho que fica melhor na mão. Os meus pontos invisíveis. Eu não sei muito pontos invisíveis. Agora eu vou dobrar o tecido em duas partes. E vou fazer a cabeça. Aqui eu desenhei, só fiz tipo um redondo e duas orelhinhas. Aqui é fácil de desenhar. Aqui desde a orelha e já costura junto na cabeça. Essa aqui também eu costuro para depois recortar. Eu vou fechar toda a volta dela. E daí eu vou fazer um furinho atrás para encher ela. Esse aqui é um tecido imitando uma onça. É tricoline esse aqui. É tipo de uma oncinha. Agora eu vou costurar em cima da marca da caneta. E daí pode fechar toda a volta dela. Porque a abertura atrás não vai aparecer. Eu costurei toda onde estava a marca da caneta. Agora eu vou recortar tudo. E depois eu faço um furinho atrás para virar ele. E o narizinho do gato ali eu vou colar um feltro. Dá para costurar quem quer também. Bordar. Isso aqui eu vou colar ele. E colar também fica firme. Agora estou dando uns piquezinhos aqui para poder virar ele. Mais nessas partes aqui que é arredondado. E agora eu faço um furinho atrás. E aqui não vai aparecer. Vai ficar escondido. Deu para desvirar ele. Agora eu vou encher de fibra. Na orelhinha tudo. Deixar bem cheinho aqui. Eu recortei um coraçãozinho de feltro para fazer o narizinho dele. Eu vou colar esses dois olhinhos ali. Eu colo com cola quente mesmo. Esquento no fogão para colar que não solta. Daí aqui o olho eu vou colar nessa direção aqui. Da parte de cima do coração assim. Eu vou por cola aqui no tecido mesmo. Porque senão é mais fácil aqui. Agora aqui a gente vai colar aqui ó. Em cima das duas perninhas aqui. Vou passar. Depois eu dou uma costurinha ali também. Ó atrás o cortado fica escondido lá. Depois eu faço uns pontinhos com a agulha de mão. Olha a nossa gata aí ó. Olha a rabinha dela que bonitinha que ficou. Dá para fazer até para maior assim. Para tampar as frestinhas debaixo da porta. Ó daí eu tinha um lacinho pronto ali. Eu colei aqui. Eu tenho um vídeo no canal ali que ensina a fazer esse laço. Aqui. Então agora eu vou ler o nome de umas inscritas aqui. Ó. Jô da C. É de Natal. Natal. É Lúcia Gomes da Bahia. Marcela Mamédio. Marcela Mamédio. É. Isso aqui não marcou a cidade de onde que é. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.